O que é o workshop sobre territórios vulneráveis? Este workshop sobre territórios vulneráveis centrou-se sobre territórios de diversos tipos, bairros urbanos com problemas complexos do ponto de vista estrutural, mas também áreas rurais em perda demográfica e com uma baixa densidade institucional e económica e também sobre outras áreas com problemas graves do ponto de vista do desemprego, do ponto de vista da pouca diversidade da estrutura económica e da dependência das autarquias como fonte de emprego. Organizarmos-nos em torno de três perguntas. A primeira é a pergunta relacionada com a avaliação do passado. Como é que nós olhamos e, sobretudo, o que é que nós aprendemos com aquilo que fizemos no passado, do ponto de vista de resposta nestes territórios. Uma segunda pergunta em termos do presente. Como é que nós avaliamos as condições que temos hoje, ou que pensamos ter, para responder a este problema social tão complexo que são os chamados territórios vulneráveis. E a terceira pergunta sobre o futuro. Como é que nós podemos capacitar pessoas, capacitar comunidades, capacitar instituições, para que elas sejam capazes de desenvolver soluções para além daquilo que são intervenções mais ou menos limitadas no tempo, do ponto de vista das políticas públicas. Um debate muito vivo. Como é natural, não havia nem tenha que haver consenso em relação às fontes do problema e ao tipo de soluções, mas creio que o compromisso que se chegou no final, do ponto de vista de recomendações que foram aceites coletivamente pelo grupo, pelo grupo de 30 pessoas que estavam aqui presentes, foi interessante no sentido de perceber que a governação integrada tem um potencial enorme para dar resposta aos problemas complexos com que estamos aqui a lidar, mas também ficou claro que essas soluções complexas só se justificam se forem eficientes e introduzirem valor em relação a outras mais simples. Isto é, não vamos complicar aquilo que já é complexo. E, portanto, as próprias condições de aplicação de soluções integradas foi bastante discutida, e creio que daqui se atingiu alguma coisa que me parece talvez o essencial, a vantagem dos processos de aprendizagem e, sobretudo, lançar um ciclo de troca de experiências, de troca de conhecimento, também de intercâmbio e de convicções que nos pode levar mais longe. E, sobretudo, abrir este novo ciclo em que mais pessoas com experiências profissionais mais diversificadas estão disponíveis para trabalhar em conjunto, para perceber melhor estes problemas complexos e também para perceber melhor o caminho que pode ser desenvolvido, nomeadamente em torno de soluções de governação integrada. Achei bastante interessante a forma como o workshop estava organizado, com três perguntas muito distintas e com os grupos a terem que circular entre as três perguntas e terem que refletir sobre as perguntas. No fundo, já foram perguntas bastante faladas no dia anterior, mas serviu para nós hoje colocarmos um bocadinho a nossa parte prática em ação e refletirmos, darmos também o nosso cunho, o nosso contributo. Eu sou engenheira, faço doutoramento em Ambiente e Sustentabilidade, na Nova, neste momento. Estou fazendo o workshop de territórios sustentáveis porque é uma área que eu tenho trabalhado muito, tem a ver com o meu trabalho de participação e governança. Estou achando muito interessante, os principais pontos neste momento, além da competência que chama sempre a atenção do professor João Ferrão, é a diversidade de técnicos que tem, por acaso, claro, mas apareceram técnicos de diferentes áreas e de diferentes organizações e a discussão do tema de soluções, a busca de soluções para um problema que eu investigo.